Ei, ei, me diga o seguinte, homem Me diga o seguinte, que o povo já tá querendo saber, homem O valor desse confronto É o maior da história, me diga aí Meu amigo, o valor do confronto dos Tobias contra os Ayaras Tem que ser pelo menos um milhão, né? Um milhão? As duas famílias, é É, né? Vai ficar bonito, né? Exatamente, exatamente A família que ganhar, leva um milhão pra casa, hein? Aí fica aí, parece que nem correr o resto do... O X, o mais desejado de todo mundo, né? É, é O mais esperado aí A reprisa aí, de dois episódios aí Eu quero ver Bora, safadão, cuida pra cá, responde Manda um milhão, safadão tá pegado, homem Ei, ei, me diga o seguinte, homem Me diga o seguinte, que o povo já tá querendo saber, homem O valor desse confronto É o maior da história, me diga aí Meu amigo, o valor do confronto dos Tobias contra os Ayaras Tem que ser pelo menos um milhão, né? Um milhão? As duas famílias, é É, é, né? Vai ficar bonito, né? Exatamente, exatamente A família que ganhar, leva um milhão pra casa, hein? Aí fica aí, parece que nem correr o resto do... O X, o mais desejado de todo mundo, né? É O mais esperado aí A reprisa aí, de dois episódios aí Eu quero ver Bora, safadão, cuida pra cá, responde Manda um milhão, safadão tá pegado, homem Vídeo